Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. A seco é feito para mineração onde não tem água, usando o fluxo de ar em vez de água. Exato. Você jogava a terra aqui, rodava a manivela e a terra voava. E como o ouro é bem pesado, ele ficava no fundo. Era um trabalho penoso e insano. Eu não conseguiria fazer. Normalmente, eles usavam um high bunker com água. É mais eficiente. Mas sempre havia problema quando estava no deserto, porque não tinha água. E quando você rezava? Você podia usar no high bunker ou beber e não morrer. Já ouviu falar do velocino de ouro? Já. Foi como eles começaram a garimpar o ouro milhares de anos atrás. Eles tiravam a lã da ovelha e punham num regato. Mergulhavam da lã na água, a terra saía e o ouro ia para baixo e prendiam nos fios. A terra toda saía. Eles então punham a lã para secar e depois no forno por alguns dias. A lã queimava toda e você ficava com as cinzas e o ouro. Esse foi o primeiro high bunker e partiram daí. A maioria deles é improvisada, como este. Ele tirou essa parte de uma máquina de lavar, pegou a engrenagem dela, então... É, ele é feito de vários pedacinhos, madeiras, telhas... Se é um garimpeiro e está bem no meio do nada, vai usar o que tiver. Qualquer coisa. É, e na verdade, com relação a itens como esse, ele está em ótimas condições. Quanto quer? Eu estou pedindo 1.500, eu já vi modelos parecidos por esse preço, até mais. Deve ter visto gente pedir tudo isso por eles, não é? Pedir isso tudo. As pessoas sempre dizem, procurem da internet, estão pedindo, eu digo, eles pedem, mas não conseguem. Isso é difícil de vender, muito. Ficam encalhados, pura e simplesmente. Eu entendo. E se conseguir vender, olha, eu vou lucrar 500, 600 dólares. É mesmo? É mesmo, eu pago 300 dólares por ele. Não chega a 900? Não. Tempo é dinheiro, quanto mais demorar, menos eu vou pagar. Tem certeza que não tem ouro aí? Se tivesse, eu diria, é isso aí, sem problema, eu dou o seu dinheiro. É o seguinte, eu dou 350 dólares, é o melhor que eu posso fazer. 20 anos atrás, quando o sudoeste estava na moda, isso venderia como água. Mas agora eu estou e vai ser difícil de vender. Por esse preço, eu vou continuar com ele. Se mudar de ideia, você volta, cara. Obrigado, Rick. Muito obrigado. Eu ficaria inteiro de uma vida passada.